O rei rodeado de glória, eis adorar, 24 horas os serão viscão Santo são, incansavelmente, Santo são E eu, um homem tão falho, que te rir E pros lábios, o que o Deus tão grande Assim, viu de importante Vem, peça pra ele Então me toca, com essas brasas voltar E me transforma, vem, me purifica Então me toca, com essas brasas voltar E me transforma, vem, me purifica Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envie a mim E como dizer não Para o teu chamado Se me deixa o som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória, meu Deus Sobrei-te pra tua glória Sobrei-te pra tua glória Tu não é demais ninguém Toda essa função Toda essa função É pra tua glória É pra tua glória Geração eleita Geração eleita Eita-feira Sacerdócio real Eita-feira Oh, diga! Povo exclusivo de Deus Eita-feira Levante as mãos Geração eleita Nosso santo Geração eleita Eita-feira Sacerdócio real O povo expulsivo de Deus Vai, vai O nosso salta, salta, salta Diga, respira aqui Estou disponível em Deus A mim Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envie a mim E como te encerrou Para o teu chamado Se me deixe o som Para o céu Passando da tua glória Oh, somente da tua glória Oh, somente da tua glória Me aproximei Permaneci No teu olhar Me consumi Eu sou tudo teu Me aproximei Eu sou tudo teu Foco em teus olhos Fez Fez Eu me apaixonar Queimou Queimou Todos os outros amores Eu ainda tenho Eu ainda tenho Eu ainda tenho Fome Eu ainda tenho Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho Queimou Eu ainda tenho 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 Eu ainda me lembro Do milagre que eu perdi Com pouca fé… sem eu temi E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Uma fase Mura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada motivo Que tem o meu segredo Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar 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 E agradeço E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Eu procurei, em outro lugar Em outras pessoas, em tantas coisas Eu procurei, em outro lugar Em outras pessoas, em tantas coisas Mas descobri, teu rio em mim E transbordei, do teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Oh Impressionante Infinito Sato amor De Deus Não me deixa as noventas Não me consome Só pra me contar Não posso contar Nem merecer Mesmo assim se entregou Oh Impressionante Infinito Tinta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tylenó A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Apesar das decepções eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das decisões eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para cuidar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é o mundo de tudo que te vai chorar Deixa eu te usar, para cuidar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é o mundo de tudo que te vai chorar Eu não tive espírito de temor Mas te ofendia, vou te botar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, vai, vai e vou! Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Só peço que venhas e que arres pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Sei que não te mereço mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Eu te amo Sim eu te amo 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 Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não têm fim Perco as contas E agradeço E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar E enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar A minha frase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato O tecido tão me eu amei Deus eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três Pensam as que não têm fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar 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 Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te usar, para salvar Enquanto eu te usar, para salvar Tu irás Tu irás, onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cumpro de tudo que te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cumpro de tudo que te vai chorar As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que te se foram E os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clãs Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo, santo rei dos reis Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clãs Santo, toda criação Santo, santo pra sempre Os tronos e domínios Tronos e domínios Existência Os tronos e domínios Que é a parte de todos Obrigado.